Bem-vindos ao Portal de Notícias. Morreu na noite desta terça-feira, dia 9 de maio, o ator Nelson Xavier, aos 75 anos. Ele lutava contra um câncer e sua morte foi anunciada por sua filha, Teresa Vilela Xavier, em uma publicação no Facebook. Abre aspas. Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro, em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta. Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da melhor maneira possível, sempre. Fecha aspas. O ator eternizou-se ao interpretar os papéis de Lampião e Chico Xavier. Nelson tinha mais de 50 anos de carreira, dedicados ao teatro, cinema e televisão. Ele era paulistano e nasceu em 30 de agosto de 1941. Obrigado e até a próxima notícia. Tchau. Tchau. Tchau.